Você, trabalhador ou patrão, já deve ter ouvido falar dessas siglas. JT, MPT, MTP, é muita coisa nessa sopa de letrinhas, né? São todas siglas de órgãos que cuidam das relações de trabalho e cada uma tem uma função específica. O que é, então, que cada um faz, hein? Acompanhe aqui comigo. Vamos começar com o JT. JT é Justiça do Trabalho. É a parte da Justiça Brasileira, do Poder Judiciário, que cuida das relações de trabalho. Quando qualquer empregado ou empregador tem um problema na relação de trabalho e não consegue resolver, como não pagamento de férias, de verbas recisórias, prejuízos dados à empresa pelo empregado, etc. Ele pode procurar a Justiça do Trabalho e entrar com o processo. Aí, o problema vai ser decidido por um juiz. Vai ter audiência, sair sentença, dizendo o que deve ser feito para resolver a questão. Vale destacar que a Justiça do Trabalho não pode receber denúncias de irregularidades, porque o que cabe a ela é julgar as questões judiciais. A Justiça do Trabalho é dividida em 24 tribunais, que são chamados Tribunais Regionais do Trabalho. Daí vem a sigla TRT. Cada um desses tribunais corresponde a uma região e cuida das relações de trabalho de uma parte do país. Por exemplo, o TRT de São Paulo é o TRT da segunda região, por isso também chamado de TRT2. Então, TRT é uma parte da JT, certo? Sigamos, então, para a próxima sigla, MPT. MPT é Ministério Público do Trabalho e integra o Sistema de Justiça brasileiro. Ele é uma parte do Ministério Público que cuida das relações de trabalho, fiscalizando o cumprimento da legislação nas situações em que existe interesse público. O interesse público acontece quando não é apenas uma relação entre uma pessoa individual e a empresa. Por exemplo, o empregado que reclama o pagamento de horas extras não traz uma situação de interesse público, diferentemente de uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. O MPT também pode ser procurado para denunciar uma atividade de risco de um grupo de trabalhadores numa empresa ou numa categoria. Nesses casos, o MPT pode procurar os responsáveis para tentar ajustar a conduta ou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho representando os trabalhadores, como se fosse um advogado que defende o interesse público. Vamos agora para a última sigla, MTP. O MTP é o Ministério do Trabalho e Previdência. Ele é um órgão do governo federal. Não é Justiça e não é Ministério Público. Ele vai definir políticas públicas sobre geração de emprego e renda, fiscalizar o trabalho, o pagamento de salário, as ações de saúde e segurança. Por exemplo, é função dele emitir a carteira de trabalho e também enviar auditores fiscais para as empresas. Se uma irregularidade é encontrada, o Ministério do Trabalho pode multar a empresa, acionar a Polícia Federal para que haja uma investigação, etc. Ah, e ele também pode receber denúncias de irregularidade. E aí Legenda por Sônia Ruberti